No dia 11 de novembro, a Escola Secundária Adolfo Portela, inaugurada em 1981, celebrou 40 anos. O momento foi comemorado por professores, alunos e funcionários, com performances musicais, a colocação de uma tarja comemorativa e a criação de um logotipo humano envolvendo perto de uma centena de alunos. É um sentimento de satisfação pelo caminho percorrido. A Escola tem 40 anos, eu estou aqui há 25, portanto, ela é o meu, também é um bocadinho minha, no sentido em que a minha vida se tem passado muito aqui. É uma escola que penso que desde sempre não perdeu a sua linha, o seu DNA. Tem algumas características próprias, onde eu ponho o rigor, o trabalho, a exigência, os resultados, mas ao mesmo tempo tudo isto aliado a uma forte ação de integração dos alunos, de apoio a alunos com um problema ou outro, portanto, este lado social, este lado da solidariedade, sempre presente, portanto, é um dia de alegria, de festa também na nossa escola. Não deixamos de ter algumas atividades de caráter desportivo, de algumas palestras, de alguns apontamentos musicais. Uma atividade que está aí para se mostrar é precisamente de recuperar as músicas que estavam aí nos topos em 1981, que foi quando a escola iniciou a sua atividade. Gostei muito desde o início, sempre gostei, era praticamente a continuação da nossa família, começámos novas, portanto, foi um grupo que começámos com 21 anos, éramos todas novidas, algumas até eram o primeiro emprego, e foi sempre uma união muito grande que houve e uma adaptação a tudo isto, tudo isto era novo, vieram alunos sempre diferentes. Gostarmos muito, sempre gostei muito de trabalhar com alunos e, pronto, sinto-me bem, sinto-me realizada, gosto muito do que faço e, pronto, estou no sítio ideal para estar bem. Há sim muitas diferenças entre os meninos de há 40 anos atrás e de agora? Sim, bastante, mas cabe-nos a nós, assistentes operacionais, adaptar-nos, só assim é que conseguimos também isto ser uma escola de diferente, portanto, nós temos que nos adaptar às realidades de agora. E para mim a escola foi, encontrei aqui muitas amigas, uma família grande, e gosto muito, gosto da escola, já gosto de trabalhar aqui, faço-me por gosto. 40 anos, qual é o sentimento? O que é que sente por fazer 40 anos esta escola? O sentimento que eu tenho é apenas ser mais novo. O que é que dizia aos jovens para virem estudar aqui para Adolfo Portela? Por que é que esta escola é boa? É boa na educação, no respeito e temos bons professores e temos alunos com boas notas. Na minha opinião, Adolfo Portela acho que é a melhor escola porque acho que evidencia, sobretudo, dinamismo, podemos ver nestes 40 anos os professores participarem com os alunos em diversas atividades como cantar, a escola trouxe, evidencia todos os espaços, trouxe novos espaços para os alunos e acho que isso é o mais importante para nós e que nos cativa para ter um futuro melhor. Eu sou aluno aqui da Adolfo Portela desde o 7º ano e por isso tenho vindo a ver a evolução da escola e sendo assim tenho visto que o espaço tem mudado, a escola tem vindo sempre a evoluir, além disso com programas novos, nestes últimos anos estamos tendo o PICME, que é um projeto sobre a integração dos alunos com mais dificuldades e agora vamos elaborar o apadrinhamento, a Associação dos Estudantes Continuar e tudo isto é o que a escola representa, que é a integração dos alunos e por isso sim acho que a Adolfo Portela é a melhor escola de Águeda e talvez do mundo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL